Eu tinha uma pessoa, a Elisabeth, eu vou procurar a foto e te mando. A foto e a nota fiscal, a placa do carro, a data, tudo certinho, meu nome. O cara, eu cheguei no agenciador para carregar, eu disse, quanto é que é para o Marcelo? Não, para Aracaju. Ele disse, olha, é a 60, 65 para botar o peso de balança e a 60 reais para botar a carga que você quiser. Eu disse, eu boto 60, que é melhor. Você vai botar quanto? Eu disse, eu achei remontado, bota até quanto tamanho? Eu disse, até quanto você quiser. Eu disse, eu boto até 38 mil quilos. Aí ele disse, mas não deu o documento do carro? Aí eu dei, né? Aí tem o nome, 19, 320. Aí ele disse, não deu o documento da carreta? Eu disse, tem não. Ele disse, você botou quanto? Você não mandou botar o peso que quiser? Eu disse, você botou 38 mil quilômetros? Não, não existe negócio desse não, pô. Ô, doido, tu não vai puxar do porão para o outro, não. Tu vai levar daqui para Aracaju. Eu disse, João Pessoa, para Aracaju. Ela disse, é para lá mesmo que eu vou. Aí ele disse, você é doido? Eu não sei de que esse caminhão, de que é da gente. Ele disse, você tem o que na cabeça? Eu disse, eu sei, não sou doutor para saber o que é que eu tenho na cabeça. Aí disse, rapaz, fui lá fora. Eu disse, rapaz, por isso que seu nome é criticado. Eu disse, é isso mesmo. É para não criticar mesmo aí. Vai lá com o pau, eu não estou nem aí. Aí eu botei 38 mil. Aí eu cheguei em Recife, encontrei os conhecidos. Acabou com 22 mil quilos, 18 mil na carreira. Eu disse, eu dando carreira, carreira. Os homens disseram, não, não, não vou parar, porque senão ele vai morrer. Vai dizer que foi o que eu matei. Nunca vinha. Subimos, cabem embora. Agora descendo. E na droga ali, quem soltava era nós. do Brasil. Obrigado.